Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago-vos um vídeo de favoritos. São alguns, não são assim muitos. Tentei dividir aqui entre cosmética e cremes e mais... Também tenho aqui um tónico. Vou então começar a mostrar-vos. Recentemente recebi este creme da Nivea, que ao que parece ser uma linha recente no mercado. Esta luz está um bocado esquisita, peço desculpa. Cada vez que aproximo um produto eu fico escura. Não posso aproximar muito. E então, recebi este creme, que é um creme da Nivea, que é uma linha com 4 boiões diferentes, salvo erro. Portanto, isto é em parceria com um estilista. E então ele é um creme hidratante intensivo. Eu tenho utilizado bastante. Ele tem um cheiro... Característico da Nivea, maravilhoso, gosto muito. Ele tem assim uma textura bastante cremosa. Tem um cheirinho muito agradável. Espalha muito bem. Hidrata também, muito bem. Portanto, eu também achei piada ao seu boião. Portanto, é um produto que eu gosto imenso e é um favorito. E voltaria a comprar, certamente. Agora, tenho este produto, que eu já tenho desde meio do verão, mais ou menos. Que é uma marmelada corporal. É um produto natural. E ele promete fazer uma hidratação profunda e também manter o vosso bronzeado. Portanto, ele é assim. Já está mesmo no fim. Eu gostaria de falar-vos dele, talvez, quando ele estivesse a acabar, mais ou menos, por aí. Mas fica já aqui a minha opinião e a minha revisão. Ele tem um cheiro maravilhoso. Cheira assim a citrinos. Tem um cheiro a doce, a doce mesmo. E eu gosto imenso dele porque ele hidrata muito, muito, muito. Se vocês tiverem a vossa pele muito desidratada, este creme combate qualquer pele resseguida. E eu gosto imenso dele. Deixa também um brilho nas pernas. Lindíssimo. No verão usei-o bastante. Depois de tomar, sei lá, de manhã... Imaginem, um dia de praia. Depois, ao final do dia, tomava banho. Colocava este creme nas pernas e ficava um efeito super bonito. E eu gosto imenso. E aconselho muito este creme. Eu vou deixar os links diretos para este creme. Se vocês quiserem comprar. Este é o creme recuperador. Eu também já falei dele. Da Plus Bell. É um creme super hidratante. Espalha super bem. Hidrata tão bem como uma poderosa manteiga. Mas espalha tão bem como uma leção. Portanto, é isto que eu gosto dele. É deste equilíbrio. Portanto, ele é fantástico. Aconselho muito este creme. Depois, estou a experimentar este produto da El Ancil. Portanto, que é uma marca de farmácia para a celulite. Eu tenho estado a experimentar. Ele é para utilizar 15 dias seguidos. E eu já tenho a minha review para vos dar. Eu senti diferenças bastante... Não vos vou dizer dramáticas nem gritantes. Porque não é esse o caso. Mas aquela celulite mais leve ajudou imenso. Aquela mais profunda não. Mas naquela mais leve ajudou muito. Portanto, eu gostei imenso dele. E vou deixar também os links. Neste caso, este é da Sweet Care. Caso vocês tenham interesse. Mas eu vou deixar o link direto para o produto no blog. Ou aqui em baixo. Este produto da Vichy. Que é um tónico refrescante. Este veio na box da Skin.pt. Eu já estou mesmo a terminar. Eu gosto imenso dele. Ele limpa muito bem. Muito, muito bem. Gosto muito da minha água de rosas. Também tenho outros tónicos em utilização. Mas este limpa muito, muito bem. Quer dar um bojinho às meninas, é? Olá, meninas. Olá, meninas. Agora mais para a cosmética. Gosto muito deste verniz de Dermacélcia. Que é um verniz que deixa o vosso verniz, qualquer verniz que vocês tenham, mate. Eu já vos disse várias vezes. Eu acho lindíssimo ver preto e mate. Acho que fica brutal. Ou então a unha toda mate, preto. E depois só a francesa em preto também. Mas com brilho fica brutal. Eu gosto imenso. E ele é assim. A Dermacélcia aconselho-me muito. Gosto imenso deste... Isto é o quê? Ele diz que é uma paleta iluminadora. Mas eu utilizo para... Não só para iluminar. Da The Body Shop. E ele é assim. A paleta é assim. Eu gosto imenso dela. Às vezes, quando é para iluminar, misturo com o pincel todas as... Portanto, as três cores. Às vezes, quando é para colocar na pálpebra, eu costumo utilizar mais este aqui da ponta. Mas eu vou-vos mostrar assim tudo misturado para vocês perceberem. Ele é de facto uma sombra iluminadora. Portanto, não tem aquela... Tem uma boa pigmentação. Mas é uma pigmentação adequada. Um iluminador. Portanto, não vos vai dar aquela pigmentação excessiva. A embalagem é lindíssima. Gosto muito. Já tenho esta paleta de 10 corretores já há algum tempo. No entanto, só agora é que tenho utilizado mais. E então, ele é assim. Vocês já conhecem. É uma paleta super barata. Com 10 corretores. Portanto, que dá para... E também de bases. Estes tons também dá para... É base e corretor. No entanto, eu prefiro corretores líquidos. Porque não gosto de utilizar nada muito pesado aqui nesta zona. Porque como a pele é muito fininha. Se vamos colocar um produto muito espesso. Portanto, a tendência é ficar um bocado... Aliás, é difícil fazer um bom corretor. Corrigir bem a pele, aliás. É isso que eu quero dizer. Com um produto tão cremoso. Aquilo que eu faço, às vezes, é molhar o meu pincel no tónico. E depois é que venho buscar o produto para ficar mais diluído. Mas tenho usado. E pronto, tem sido um favorito. Não um favorito de morte. Mas como tenho utilizado muito estes dias. Decidi mostrar-vos. Agora, para fazer a pele. Eu não tenho utilizado todos os dias. Não tenho usado base todos os dias no meu rosto. Há dias em que eu, pura e simplesmente, não meto nada. Às vezes, nem um corretor eu ponho. Mas pronto. Regra geral, eu ponho sempre um corretor. Mas nestes dias, às vezes, não tenho posto nada mesmo. Às vezes, só curvo as pestanas, para vocês verem. Que a cara é completamente lavada. Mas este baby cream, eu já vos falei dele. É da marca Prestige. E eu adoro. Adoro porque ele deixa uma cobertura super leve. Corrige QB. Portanto, nós, para o dia-a-dia, não queremos uma cobertura. Nem uma correção, tipo Photoshop. Queremos uma coisa natural. Mas que dê algum equilíbrio ao nosso, à nossa test. E este produto, para mim, tem sido perfeito. Eu acho que ele deve estar por aqui, mais ou menos. Pelo que eu estou a sentir, parece-me que ele deve estar mais ou menos por aqui. Eu gosto imenso dele. Já me tinham perguntado qual é que era a minha cor. É o médium. Eu gosto mesmo muito dele. É um produto ótimo para o dia-a-dia. Para uma coisa rápida. Espalha muito bem. Flui-se muito bem. Agora, vou-vos mostrar outro produto para o rosto. Que é o oposto deste. Que é este da Kiko. Que é uma base com uma forte cobertura. Então, é da Kiko. Tem 30 ml. Esta base é uma base espessa. É uma base que não espalha muito bem no rosto. Portanto, vocês têm que ir trabalhando assim por zonas. Não é como este que eu ponho no pincel. Depois meto assim um bocadinho na testa, no nariz. Nas peixostas e no queixo. Depois vou misturando. Com esta não. Tem que ser por zonas. Porque ela seca muito rápido. E depois, quando vocês tocam na pele, sentem mesmo que está ali a camada da base. Mas não é uma sensação má. Nem é uma sensação de algo que seja muito... Muito fake. Estão a ver nada disso. Vocês sentem que a vossa pele, que a vossa base está no sítio certo. E que ela não vai sair dali. Portanto, é uma base ótima para quem quer uma cobertura boa. Para quem quer que a base dure muitas horas. Portanto, ela é ótima para esse efeito. É daqui que eu estou a gostar muito desta base. Mas lá está. Não é para usar todos os dias. De batom. Eu adoro esta cor. E também, eu vou buscar ali para vos mostrar. Eu gosto muito de bocas assim bem tchan. E eu adoro este batom que eu estou a utilizar hoje. Que é o da Max Factor. Que é uma marca que eu nem sei se ainda existe. É o número 125. E é o magenta. Salvo erro. Sim, eu sei que ele é o magenta. Não estou a ver aqui. É Just Magenta. É esse o nome. E então, ele é assim. É mesmo... É lindo. Eu adoro. Eu adoro esta cor. Acho que é um batom lindíssimo. No entanto, tenho aqui um substituto. Que é este. Da Color Trend da Avon. Que é o Dough Pink. Mas eu agora estou um bocado receosa com a Avon. Porque eu de vez em quando vou ver as listas de marcas que testam em animais. E eu vi que a Avon está a testar. Gostava que vocês me dessem a vossa opinião. Se testa ou não. Se houver alguém que esteja mais bem informado do que eu. Gostava que me ajudasse. Porque se testar, eu não vou comprar mais a Avon. E então, a cor é assim. É muito parecida à da Max Factor. E eu adoro. Foi a minha querida Cindy que me enviou. Cindy, um grande, grande beijo. Por me ter-se proporcionado este conhecimento. Que eu não conhecia esta linha. Nem conhecia esta cor. Portanto, muito obrigada Cindy. E adoro. Para terminar, tenho só mais duas coisinhas para vos mostrar. Tenho aqui este blush da Lancaster. Que é assim. Que é o número L04. Que dá para usar como eyeshadow. Dá para utilizar de várias maneiras. Como pelo que diz aqui atrás. E ele é assim. Eu gosto imenso dele. É um blush. Eu uso como blush. E ele dá um efeito. É o que eu estou a usar hoje. Se bem que na câmera não se nota assim muito. Mas é uma cor mate. É uma cor que dá um efeito super, super natural. E é uma cor que dá assim um ar maduro. Estão a ver? Porque é assim uma... É assim uma cor bem escurinha. E eu acho que fica bem. Tanto em pessoas mais clarinhas. Como em pessoas mais escuras. Eu acho que é um tom super versátil. Agora para terminar. Quero-vos mostrar então os meus pincéis. Eu tenho ali vários potes de pincéis na zona de maquiagem. E tenho este pote que é destinado a pincéis sujos. E é exatamente isso que eu vos venho mostrar. E então tenho aqui os meus... Este copinho tem o meu nome. Que foi a minha avó que me deu. Já há muitos anos. E então o que eu tenho aqui é... Tenho essencialmente pincéis da 6 Plus. Portanto, como são estes aqui. Que é o que eu gosto de fazer o rosto. É este pincel. Que eu adoro. Vocês sabem. Eu adoro. E estou a sortear um kit de 10 pincéis da 6 Plus. Mais uma paleta de 120 cores. Para quem não sabe. Eu vou deixar aqui o link para vocês participarem. E estes pincéis de precisão também de rosto. Que são ótimos. Que é com estes pincéis que eu coloco corretor. No entanto, como vocês se lembram. Eu há bocado quando falei desta base da Kiko. Que tem que ser trabalhada por partes. Eu costumo trabalhar com um pincel mais pequeno. Depois é que vou com este para esfumar tudo muito bem. Mas gosto de utilizar este de precisão para este tipo de base. Lá está. Para este baby cream. Basta-me usar este pincel. Porque é muito fluido. E a pele absorve bem. Uma base mais espessa. Com uma cobertura mais alta. Requer um pincel de precisão. Para vocês arrumarem tudo muito bem. Para que fique tudo muito bem trabalhadinho. Depois tenho aqui estes pincéis. Também é de um kit. Que eu já vos tinha mostrado. Foi da mesma loja que eu comprei. Os pincéis da 6 Plus. Que são estes pincéis que eu adoro. Eles estão todos sujos. Adoro para quando faço a pele. Depois quero usar uma sombra base em toda a minha pálpebra. Tanto móvel como fixa. Eu gosto de um pincel assim grande e farfalhudo. E eu venho e faço por toda a pálpebra. Só depois é com um pincel mais pequeno é que vou para a pálpebra móvel. E para terminar eu quero vos mostrar este pincel de Make Up For Ever. Que eu adoro. Que é um pincel de côncavo. Este pincel é muito antigo. Eu nem sei se a Make Up For Ever ainda faz estes capos. Mas pronto. Eu adoro. Ele por acaso está lavado. Eu lavei-o. E ele é brutal. É super preciso. É super antigo. E está aqui ainda impecável. Portanto eu adoro este pincel. E é um dos meus favoritos mesmo. Eu já não fazia um vídeo de favoritos há imenso tempo. Porque é como vos digo. Não muda assim tão rapidamente. E gosto também de sei lá. Testar o produto durante algum tempo. Para depois vir falar sobre ele. Se vocês quiserem alguma review sobre algum destes produtos. É só dizerem que eu faço no blog. Com fotografias detalhadas. E explico tudo muito certinho. E eu espero que tenham gostado. Um beijo grande. E até ao próximo. Mua!